O Sistema de Eleição é o que você não quer votar, mas o eleitor não consegue votar. O Sistema de Eleição é o que você não quer votar. O Sistema de Eleição é o que você não quer votar. O Sistema de Eleição é o que você não quer votar. O Sistema de Eleição é o que você não quer votar. O Sistema de Eleição é o que você não quer votar. O Sistema de Eleição é o que você não quer votar. O Sistema de Eleição é o que você não quer votar. O Sistema de Eleição é o que você não quer votar. O Sistema de Eleição é o que você não quer votar.